É mais ou menos assim Adeus papai, adeus mamãe Eu sou filho que volta a bater na mesma porta Que um dia eu mesmo fechei Quando fui embora chorando e aqui soluzando Papai, mamãe, deixei Hoje de volta, vejo a galera vazia no canário Que um dia eu mesmo badei soltar Talvez o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho Como eu voltei ao meu lar Vejo meu cão policial latindo ali no quintal Nem parece me conhecer Vem, lobo, vem ver seu dono Que te deixou no abandono sem ao menos dizer a vez Já na alta madrugada Vejo a janela fechada no quarto dos meus velhinhos Talvez, mãezinha, chora Por não saber que agora seu filho está tão pertinho Talvez pensam que eu morri Porque nunca lhes escrevi desde a minha despedida Eles devem estar velhinhos Já na curva do caminho que os condutos ao fim da vida Abre a porta, papai O seu filho está de volta para pedir sua menção Sei que sua voz não sai rolando pela emoção Não precisa dizer nada Deixe que as lágrimas derramadas banhe meu peito de dor Eu que vivi sem carinho Vinte anos, papazinho Quero agora o seu calor Papai, cadê minha mãezinha? Meus pensamentos adivinham Olhando nos olhos teus Meu filho, chorando eu quero te dizer Sua mãe não pôde viver E foi-se embora morar com Deus Qual uma flor entre os espinhos no abandono no chão? Papai, meu papazinho Como você está velhinho Seus cabelos estão branquinhos Por as tardes sem fim Veja aí na parede A fotografia da mãezinha Que um dia eu deixei chorar Parece que ela me diz Filho, como estou feliz Por ver você regressar Parti para fazer riqueza Para tirar da pobreza Eu, meu pai, minha mãezinha Mas descobri tarde demais Quero os meus velhos pais A maior riqueza que eu tinha Segura, segura Tchê, tchê, tchê